O apóstolo Paulo fez muitas viagens missionárias e em todas as cidades que chegava falava sobre Jesus. Aconteceu que quando Paulo voltou de uma de suas viagens, quando chegou em Jerusalém, foi preso pelos judeus, que eram contra o que Paulo ensinava. Não queriam que ele falasse sobre Jesus, mas ele disse que era um cidadão romano e que queria ser julgado pelo tribunal de César em Roma. Como Paulo tinha esse direito, ele foi entregue a Júlio, um cinturião romano, para ser levado até a Itália. O cinturião encontrou um navio vindo de Alexandria, que navegava para a Itália e embarcou nele com Paulo e outros prisioneiros. No caminho para a Itália, devido aos ventos fortes de uma tempestade, eles saíram da rota. Isso preocupou Paulo e ele falou com os oficiais. Mas, senhores, tudo indica que essa viagem será desastrosa e o prejuízo será grande, pois a carga vai cair no mar e nossas vidas também estarão em perigo. Mas o cinturião dava mais crédito ao dono do navio, que dizia que tudo ia ficar bem, do que as coisas que Paulo dizia. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, conhecido como Nordeste. E como eles não podiam controlar o navio, deixaram que o vento levasse o barco. Como a tempestade era muito violenta e não se acalmava, com medo que o navio afundasse com o peso, eles começaram a jogar a carga no mar. Dia após dia, tudo que tinham era a tempestade. Eles não viam nem o sol, nem as estrelas. O medo e o desânimo tomou conta deles, ao ponto de perderem até a esperança de se salvar. Como já fazia muito tempo que não comiam, Paulo se colocou de pé no meio deles e disse Senhores, deveriam ter me ouvido e teríamos evitado este desastre. Mas tenham bom ânimo, pois esta noite apareceu um anjo do Deus a quem eu sirvo e me disse que o navio vai naufragar. Mas nenhuma vida se perderá. Na décima quarta noite da viagem, sendo eles ainda levados pela tempestade, os marinheiros suspeitaram que finalmente estavam chegando perto da terra. E com medo de bater nos rochedos, lançaram quatro âncoras e esperaram ansiosos que amanhecessem. Ao amanhecer, Paulo pegou pães e depois de dar graças a Deus, pediu a todos que comessem, pois já era o décimo quarto dia que eles, assustados, não comiam nada. Todos se animaram e começaram a comer. Depois disso, tentaram conduzir o navio até uma enceada na ilha de Malta. Já estavam próximos da ilha quando o navio encalhou num banco de areia. Como a força das ondas era grande, a proa ficou destruída. O centurião disse a todos que se lançassem ao mar, se agarrassem nos destroços do navio e nadassem para chegar até a terra na ilha de Malta. Ao todo, estavam a bordo do navio 276 pessoas. E aconteceu exatamente o que o anjo do Senhor disse a Paulo. Todas as pessoas que estavam no barco se salvaram. Legenda por Sônia Ruberti